Opa! Vamos gravar esse vídeo aqui, que é um review que eu vou fazer desse violino aqui da marca Orques, que é do site da loja Oliver Strings. Aí embaixo, aqui na descrição desse vídeo, tem o link para você acessar a loja, tem um cupom de desconto que está aparecendo aqui agora para você, Rstander 5, para você poder comprar com desconto esse violino ou outras coisas na loja da Oliver Strings. Ok? Tem o link aqui embaixo, é só você clicar que já te leva para o site. Presta atenção, também vale o desconto, o cupom de desconto para você usar. Se você é de São Paulo, Guarulhos, aí da região, você pode ir até a loja lá, experimentar os violinos pessoalmente e comprar, fazer a sua compra lá e também pedir o desconto do Rstander 5, ok? Já quero agradecer aqui a loja Oliver Strings, porque eles enviaram para mim 10 violinos para que eu fizesse review para vocês conhecerem. Então nós temos vários vídeos aqui. Esse aqui é um violino de R$2.670, isso mesmo. Então esse aqui é o código do violino, se você se interessar por esse violino, você vai procurar lá com eles, o código 323. Olha só, é um violino de fundo inteiro, verniz a óleo, uma madeira bem bonita, dá uma olhada aí para você ver, uma madeira bem bonita, uma madeira muito bacana, um verniz muito bacana, muito bem acabado, muito bem feitinho o violino, muito legal, eu recomendo demais, um ótimo custo-benefício. Esse violino aqui, desse nível, ele já vem com essa corda, super pro, se não me engano, é o nome Orquestre, é a corda com a marca da Orquestre. É uma corda muito boa, que eu estou achando um ótimo custo-benefício. Eu estou com um jogo de cordas, para pôr e testar no meu violino. Depois eu vou fazer um vídeo, de review dessa corda aqui, onde eu vou pôr, testar ela por um, dois, três meses, e vou fazer um vídeo para vocês falando da corda. Mas, a princípio, o que eu tenho achado, é uma corda muito boa, pelo custo-benefício, pelo valor dela. Você encontra na loja da Oliver Streams. Bom, falando do violino, então, novamente, a gente tem uma madeira muito bacana, um verniz muito bem feito, muito bem acabado, e um ponto positivo, de você comprar na loja da Oliver Streams, os violinos da Orquestre, é que eles, de verdade, ajustam os cavaletes e as cravelhas. Olha só, vou te mostrar, como que está bem ajustadinho, as cravelhas, ó. Olha a facilidade que eu tenho, para poder mexer nas cravelhas, ó. Então, só nisso daqui, você está economizando aí, vamos dizer que, só para ajustar um cavalete, e as cravelhas, você está economizando, no mínimo, no mínimo, no mínimo, para falar baixo, você está economizando uns 150 reais, que qualquer bom luthier que se preze, vai cobrar, para ajustar o seu cavalete. Quando você compra um violino pela internet, normalmente, pelo que eu saiba, a loja da Oliver Streams, é a única, ou uma das únicas, que vai realmente ajustado. Cuidado, porque tem muita loja por aí, que eu já vi, e aluno meu já comprou, algum tempo atrás, cavalete ajustado. Quando chega, o cavalete está aqui no lugar, mas ele está bruto, grosso, grande, gigante. Não está ajustado nada, eles colocaram o cavalete, aqui embaixo das cordas, só não mandaram o cavalete, embaixo, aqui, embrulhado, para você. Bom, como eu disse, o acabamento do violino, é muito bonito, tá? Um violino de 2.600 reais, que você vai comprar, ele já vem com estojo, o case dele, e já vem com um arco, um arco mais simples, mas um arquinho, que já dá para você sair tocando. Um dos pontos positivos, fora o ajuste, que já vem ajustado, cravelha e cavalete, você já vai pegar o seu violino, afinar e sair tocando, é que os violinos, nesse valor, por exemplo, esse aqui, 2.670 reais, ele já vem completo, com o case, a caixa dele, com um arco, e também com um breu. E aí, você pode escolher, aquele paninho, que vem em cima do, do violino, no case dele, você pode bordar o seu nome, aqui, por um valor, lá, não sei direito o valor, mas no site, você consegue ver, você consegue pôr o bordado aí. O violino vem com um kit, de queixeira, estandarte, cravelha, todo combinandinho, muito bonitinho, muito bacana, esse kit aqui, detalhadinho, não sei se está dando aí, para vocês verem aí, bem bonitinho, acredito que o espelho, deve ser de ébano, as faixas do violino, com uma madeira bonita também, uma ferragem simples, um rabicho, que me parece ser de Kevlar, está bom? Me parece que é de Kevlar, esse rabicho, não tenho certeza, para te falar. Mas enfim, o benefício, que eu estava falando agora, há pouco para você, é que você pode comprar, esse violino aqui, em 12 vezes, no cartão de crédito, sem juros. Você já pensou, você ter um violino aí, de R$2.670,00, dividido, vamos supor que fosse em 10 vezes, daria R$260,00, R$270,00. E outra coisa boa, que você pode fazer, é que você pode, na hora que você for comprar, o seu violino lá no site, você pode mandar mensagem, ligar para eles lá, e você pode fazer um upgrade, se ele vem com um estojo, um case mais simples, e você está com um dinheirinho guardado, para já comprar um estojo, muito bonito, vou mostrar para você, por exemplo, você pode comprar, esse estojo aqui, que está aqui, é um estojo muito bonito, é um estojo bem bacana, que você pode comprar, que você pode comprar, esse estojo, já fazer um upgrade, pagar um pouquinho a mais, e já ter, esse estojo aí, no seu violino. O arco que vem, é um arco simples, mas, bem bonitinho, eu acredito, que seja esse aqui, deixa eu ver, eu acho que é esse aqui mesmo, está com uma carininha solta aqui, mas é normal, eu sempre tenho falado, em vários vídeos, que eu gravo, que eu falo no Instagram, há um tempo atrás, o pessoal fala, que arco que eu compro, um arco mais barato, 300, 400 reais, e eu sempre falei, pessoal, compra de fibra de carbono, faz anos que eu falo isso, porque até então, não tinha um arco, de 300, 400 reais, esse aqui é um arco, de 397 reais, dá uma olhadinha, para você ver, o botão dourado, para quem gosta, o talão aqui, com uma madripérola, com um negocinho, bem bonitinho, bem acabadinho, não é aquele arco, de 300 reais, grosseiro, você vê grosso, na sua mão, pesado, ruim, não, é um arquinho, muito bacana, que vem junto, com esse violino, e no case dele, e já vem com um breu, também, para você poder, já sair tocando, seu violino, desde o primeiro dia, o verniz, como eu já disse, desse violino aqui, é um verniz a óleo, ele tem um certo brilho, muito bonito, verniz a óleo, eu acho muito bonito, e é um violino feito a mão, é um violino de luthier, ok, da marca Orquestra, é um violino importado, eles importam violinos, colocam a marca Orquestra, violinos, ótimo custo-benefício, para você que toca na igreja, para você que já está estudando, há um tempo, e agora quer fazer um upgrade, no seu violino, vem juntando um dinheirinho, é um violino que, provavelmente, se você não está querendo, ser um profissional, tocar em grupos mais avançados, onde necessita, de um violino de alta performance, esse violino, provavelmente, você vai comprar, e não vai trocar, nunca mais, no resto da sua vida, você só vai trocar, se for por um gosto, que você fala, não, apareceu uma oportunidade, vou comprar um violino melhor, porque esse aqui, é um violino que, para tocar na igreja, para você estudar, tocar até no nível intermediário, e avançado, vai te surpreender, vou tocar um pouquinho, agora, para você ouvir o som, mas eu já adianto, para você, a alma dele, eu já enxergo aqui, que ela está um pouquinho, fora do lugar, então, eu já garanto, para você, que o som, que você está ouvindo aqui, o som dele, é melhor, e mais equilibrado, quando a alma estiver no lugar, isso aqui é normal, a alma está um pouquinho, fora do lugar, porque, no transporte, aqui e ali, ela se mexe, o ideal, é que quando você receba, o violino, você consiga levar, num luthier, para ajustar, mas, lembrando, a orquestra, tem contratados, luthiers, que ajustam, colocam tudo no lugar, e com certeza, eu tenho certeza, eles vão ajustar, isso daqui, antes de te enviar, mas como, talvez, possa ir pelo correio, é bom, sempre dar uma verificada, se vai estar no lugar, quando você chegar, a orquestra, Amém. 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 Bom, então esse é o violino código 323 de R$2.670, verniz a óleo, feito à mão de Luthier, fundo inteiro, fundo inteiro. Para você que gosta do fundo inteiro, você ter o seu violino de qualidade, com garantia, podendo parcelar no cartão sem juros e, melhor de tudo, com cupom de desconto que você tem aqui embaixo para usar na loja da Oliver Strings, para comprar qualquer coisa na loja da Oliver Strings. Você tem o cupom de desconto aqui, que eles fazem parceria aqui comigo, Ricardo Sander e o canal Dicas para Violinistas. Gostou? Manda mensagem lá, fala que você viu aqui e pede o seu desconto, porque R$2.670 é sem o desconto. A hora que você aplicar o cupom de desconto vai ficar mais barato ainda.